A Napolina é um show de futebol Dá-lhe chata, é gol, é gol É mais um show Viva a nossa bandeira A Napolina, a paixão verdadeira A Napolina é um show de futebol A Napolina brilha mais do que o sol A Napolina é um show de futebol A Napolina brilha mais do que o sol A Napolina é um show de futebol A Napolina brilha mais do que o sol A Napolina é um show de futebol